Música Quando você vai ansia, esse filho vai ser O orgulho da família, quando ele crescer Não imaginava, que situação O menino já brincava, de tirar a mão Bebeu de um céu, o que vou fazer Esse menino deu uma cobra, já quer escolher Eita, eita, eita pra gangue do machado Só pra avalhar, se ver o pau em pé Já quer derrubar Papapapapapapazinho, não foi fácil não Respar as minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama, que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Vem cantar comigo Eita, 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 e Na dança do boiola, rebola, rebola Diz aí, papai dizia, esse filho vai ser o orgulho da família Quando ele crescer, não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Entrou pra gangue do machado, só pra avaliar Se ver o pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Vão cantar comigo Sim, joga galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri